Fala pessoal, tudo bem, estou aqui com vocês, giro rápido no ar com uma bomba, o SBT dispersou todo o elenco da continuação de As Aventuras de Poliana, aconteceu agora há pouco, estou gravando o vídeo aqui para vocês, não vou nem pedir divulgação, pelo menos nessa parte, vamos para as notícias, vamos para a notícia, que é uma notícia só, para vocês ficarem informados, mas se você for novo e quiser se inscrever, deixar o like, faz aí por favor, mas vamos para as notícias. Bomba pessoal, o SBT decidiu dispensar todo o elenco da novela Poliana Moça, não vai ter mais novela, eles cancelaram o projeto. Gente, o SBT está doidão esses últimos dias, cancelar a novela, não vai ter mais novela infantil, é isso? Vai lá saber né o SBT, gente, que seria a substituta, seria a continuação de Poliana né gente. Segundo o Flávio Rico, esses contratos vencem no dia 31 de outubro e não serão renovados, tá? A emissora só retomará as gravações de telenovelas para o público infantil quando a pandemia permitir. Então, pelo que eu vejo aí, eles têm ainda a intenção de continuar investindo nesse nicho, que é o nicho infantil, que deu muito certo, tá? Mas pelo jeito não vai rolar gente, Poliana Moça mais né, infelizmente. É como eu falei né gente, já tinha esses burburinhos aí, é como eu falei. Pô, qual é a necessidade de deixar chegar nesse ponto? Sabe gente, Poliana foi uma novela enorme, acho que teve 564 capítulos, não era nem para ter nem a metade da metade que teve gente. Poliana é uma história no início legal, aquele negócio dela, jogo do contente, ver o lado bom da vida, vai ficando chato, vai ficando chato, vai ficando arrastada, vai ficando arrastada, porque todas essas novelas são né. Todas elas são, porque elas são esticadas. A única que eu vejo ali, que tem razão de ter sido um pouquinho maior, foi Chiquititas. Porque a gente sabe que Chiquititas originalmente é uma novela enorme, o SBT até que fez uma produção normal, porque a original mesmo durou uns 5, 6 anos no ar, sem sair do ar. Sabe o que é isso? 5, 6 anos de uma novela no ar? É muita coisa, sabe? É muito capítulo se você juntar. E essa versão foi mais, adaptou somente as 3 primeiras temporadas da novela né, e foi mais zen né. Não colocou tanto órfão, porque nossa, a versão original era entrar e sair, que vocês não tem nem noção né. Porque essa versão foi mais reduzida, só botou-se realmente os que tinham importância na história. O SBT também poderia ter feito com Poliana né, poderia ter emendado né, como eu falo aqui direto. Pô, por que eu não fiz 150 capítulos de Poliana, e depois mais 150 capítulos, um ano fechadinho, 300 e poucos capítulos, adaptando. Tanto, porque, não sei se vocês sabem, mas Poliana é baseado em um livro, tá gente? Um livro de 1913 ou 1915, um negócio assim. É um livro bem antigo né, que conta basicamente a mesma história da novela. Claro que nem tudo que tá na novela tá no livro né gente, isso aí a gente sabe né. Que ali também tem muito personagem novo, mas basicamente aquela história da Poliana, jogo do contente, um acidente, ela fica parapréstica, tudo tá no livro. Tia Luísa, dos pais dela, tudo tá no livro. E eu acho que eles poderiam ter adaptado o livro seguinte, pra você que não sabe, Poliana também tem uma continuação em um livro. Que é a Poliana moça, que conta a história da Poliana já adolescente, primeiro beijo, primeiro namoro da Poliana. É basicamente isso, sabe? A Poliana fazia a transição de criança para adolescente. O livro conta sobre muitas coisas ali da fase da adolescência da Poliana. Eles iam adaptar esse livro agora na novela que foi cancelada. Agora a gente não sabe se vai ser cancelada totalmente, ou se eles pretendem retomar as gravações. da novela quando a pandemia permitir. Eu acho que eles não deveriam ter cancelado. A gente sabe que a pandemia veio num momento infeliz, que nenhum emissora, ninguém esperava que a pandemia ia vir. E é isso aí né gente. Agora caso realmente não vim a continuação de Poliana, Poliana vai entrar aí na lista de novelas que foram gravadas, mas que nunca, a gente sabe que Poliana moça, eles até anunciaram né. Aí uma puta foto de respeito contra o telespectador também. Poliana vai se juntar à breda da manchete que foi exibida, mas cancelaram. Teve uma novela da TV Tupi, da Globo também, que teve mesmo um de capítulo gravado, anunciado, chamada no ar e nunca foi exibida. Poliana moça vai dar, se Deus quiser, vai entrar na lista, né. Como a mais recente. Eu acho que a última, sei que não foi totalmente gravada, foi Brida, lá em 98 da manchete, que foi a última novela da manchete, né. Mas também na época a manchete estava quebrada, falida. Infelizmente não pôde gravar o final de Brida, gravou o final às coxas, né. Dizendo assim ó, fulano tal, casou com fulano de tal e etc e tal, né. Bem que eles poderiam ter encerrado Poliana na novela mesmo, mas SBT sempre com falta de respeito contra o telespectador. Então eu tô informando aí porque é uma notícia de última hora, eles resolveram dispensar todo mundo, tá todo mundo livre. E eles... O SBT engraçado, né gente. Eles acham, é igual a Globo. A Globo tá demitindo o Grona Menezes, o Tassi Zumeira, mesmo de gente. Na Globo dizem, né, que os diretores lá, os manda-chuva, acham que eles não vão pra Record, que eles não vão pra SBT, que eles vão ter aquela camarida. Sabe, vai ter aquele carinho com a emissora. Meu amor, você carinho, pagar as contas de água, de luz. Ai, ai, viu gente. Aí o SBT tá dispensando, mas se ia poder me acabar aí, né gente. Eles poderiam ter segurado, né. Eles pensam em chamar todo mundo de volta. Vocês acham que todo mundo vai mesmo? Ai, ai, gente, viu. E é isso aí, né gente. Bora ver o que vai dar. Nossa, polêmica, babada, a internet tá assim. Cancelaram, Poliana? Cancelaram, tá gente. Pelo menos, por enquanto. Bora ver aí, né. Tomara que eles gravem a novela. Sabe? Sabe o que eu acho, gente? Que daria pra gravar, tipo, a Moça Igual vai voltar agora, que eles gravaram durante a pandemia. A Globo tá gravando, salve-se quem puder. Claro que salve-se quem puder. Tá tendo todos os cuidados, essas novelas também que estão gravando. Mesmo assim, né. E salve-se quem puder. Acho que, sei lá, uns 15% do elenco já pegou. Ou tá com Covid-19. O negócio tá bravo. Não, salve-se quem puder. Tem muita gente pegando Covid, né. É isso aí. Amor de mãe também. Tem uma atriz que pegou Covid. O autor também. É complicado, mas daria. Eu acho que pesa pra eles voltarem a gravar, porque tem muita criança. Em Paul Leandro também tem muita, tipo, tem a Dona Branca. Tem o Antônio, que é de grupo de risco. São autores mais velhos. Então, eu acho que isso pesa muito, né, gente, pra gravar. Principalmente porque a novela é infantil. Por mais que as pessoas, às vezes, acham que a novela é pra família. E é, mas a novela ali é infantil, sabe. E é isso aí. Bora ver aí, né. Bomba aí pra vocês, ó. E você, o que você acha de tudo isso? Você acha que precisava ter dispensado? Segura as pontas, Daniel. Quem sabe? A gente não sabe do futuro. Daqui uma semana pode estar a vacina aí da Covid, né. Nossa, tomara, né, gente. Duvido. Mas tudo é possível, né. Pelo menos até o início do ano que vem. Já ter logo a vacina aí. Pra nossa vida voltar ao normal, né, gente. Porque foi basicamente um ano perdido da gente, né. A gente não viveu tanto. A gente não pôde fazer tantas coisas que você, por exemplo... Tem gente que tá frustrada até hoje. Que não teve carnaval, não teve isso, não teve aquilo. Né, gente. A gente tem demais. Carnaval não. São João. Mas o importante é a vida, né, gente. Festa tem aí. A gente vai ter aí milhões de São João. Milhões de carnavais ainda pra vocês pular aí na pipoca. Pular a fogueira aí com todo o cuidado. O importante mesmo é a vida. Todo mundo ficar em casa. Pra esse momento acabar. A galera também não colabora, né, gente. A galera tá tudo indo aí pra rua. Parece que a pandemia já acabou. Já tem a vacina, né. Gente, eu tô achando que essa pandemia vai surpreender. Vai voltar. Vai voltar com tudo. Eu acho que na Europa já tá voltando, tá. Acho que na Europa tá começando a ter... Subindo os casos de novo. O negócio tá feio. É isso aí, tá, galera? Também, né, gente. Não colabora. Não adianta criticar Bolsonaro, sendo que você tá fazendo a mesma coisa que ele, né. Pessoal, tô de volta pra pedir, né, o que eu não pedi pra deixar o vídeo mais rápido, né, mais ágil, pra não demorar tanto na primeira parte. Então, se você for novo ou nova, se inscreve aí. Ativa o sininho de notificações. Deixa o seu gostei no vídeo, tá. Comenta, compartilha e me segue nas redes sociais que os links estão aqui no comentário fixado, fechou? São 19 horas e 34 minutos o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá, gente. Estou falando o que aconteceu agora há pouco. E, né, vocês sabem quando tem alguma notícia assim que eu já gravei o Giro do Fã, o Giro do Fã já tá aí pra estrear. Eu faço um giro rápido aí pra poder informar pra vocês. E o último giro rápido que eu fiz foi da demissão do cabrinho, tá. É isso aí. Beijos, fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra 8 horas da noite com mais informações. Até lá. Tchau, gente. Se cuida.